Música Em busca da palavra certa Seguindo a direção do sol Eu sei que os olhos de veludo São de puro mal Com o ânimo de quem desperta Bem cedo para trabalhar O cara em seu estado puro Veio me encontrar Na solidão de todo mundo Espero carnaval Uivando pelo apartamento No congelante vento sul Melancolia de domingo É muito natural Vigindo no espaço-tempo No céu noturno de neon A cada curva do caminho Vou me perguntar Se aquele medo do futuro Um dia vai passar Mil guerras de um sonho Através O silêncio da noite Foi meu protetor Remédios não vão aplacar a dor Remédios não vão aplacar a dor Remédios não vão aplacar a dor Eu já sei De onde vai o que eu sonhei De tanto ouvir o som do vento Eu ouço a estrada me chamar Prefiro sempre ir embora Prefiro sempre ir embora Sem dizer adiôs Do meu confronto O tempo restou Que me fez maior Embora o dono do universo Que me traga a paz Mas sei que sou só mais um Entre os animais Se o guerras de um sonho Que me fez maior O silêncio da noite Foi meu protetor Remédios não vão aplacar a dor Remédios não servem Não vão aplacar a dor Remédios não vão aplacar a dor Eu já sei De onde vai o que eu sonhei É o que eu sonhei É o que eu sonhei Se inscreva no canal Se inscreva no canal